Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, boa tarde. Dando seguimento aqui à reunião de julgamento da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão do Parceria Administrativo de Recursos Fiscais. Reunião de março de 2021. Vamos adentrar agora nos processos pautados para a tarde deste dia 11 de março. A turma está completa pelos conselheiros Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Sávio, conselheira Tebra, conselheiro Boto, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto, todos nominados aí na exata sequência de votação. O primeiro processo da nossa pauta é o item 120, relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Roberto Lopes, recorrente, Carlos Roberto Lopes, processo final 2006-11. Por favor, conselheiro Rodrigo, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Ok, presidente. Bem, esse caso aqui é um recurso voluntário, que veio de postura de pessoa física, decorrente da dedução indevida a título de livro caixa e a título de carne e leão. De acordo com o demonstrativo das infrações da folha 18, houve dedução indevida a título de livro caixa devido à falta de apresentações comprovantes utilizados na escrituração deste. O valor de 984 mil reais declarado com o dedo do seu livro caixa foi integralmente bilanzado. E a título de carne e leão, a folha 18, a fiscalização informou que o recorrente após intimado para comprovar o valor recolhido a título de carne e leão apresentou o recibo de entrega da declaração de parcelamento especial, PAES. E então, a autoridade fiscal verificou que as normas e regulamento do PAES não prevê o parcelamento do imposto no código 0190, que é o carne e leão. Dessa forma, mantendo a comprovação do efetivo recolhimento carregal, o valor declarado de R$ 119 mil foi integralmente glosado. Na impugnação, ele afirma que, embora tenha atendido a solicitação do FIS com a apresentação da cópia integral do livro caixa, onde encontram escrituras recentes e despesas do cartório de registro de imóveis e anexos de Mojimirim, estamos anexando ao presente as cópias de todos os documentos que deram suporte às despesas listadas. Registre-se, por oportuno, que a autoridade fiscal que subscreveu o lançamento tenha a posse de cópia integral do livro caixa, daí a razão de sua mão juntada ao presente. E o demais, ele fala aqui do PAES, a questão do carregal, mas aqui é uma matéria já que ele não recorreu mais, então não vou nem ler sobre isso. A DRJ julgou procedente o lançamento e, no recurso valutário, ele trouxe a cópia do livro caixa e a DRJ julgou procedente porque ele não tinha juntado a cópia do livro caixa, porque ele tinha dito que já estava no ex-out. Então, ele trouxe a cópia do livro caixa, assim como que foi o que estava cumprindo desde a DRJ, sendo possível verificar despesas dedutivas, representadas pelos comprovantes de folha 31 a 390, estão corroboradas em registro e contínuo do livro caixa. Por outro lado, informa que, com quanto tenha feito adesão o parcelamento, inclusive o cartelão mesmo não poderá ser utilizado para redução do imposto apurado devido na declaração de rendimentos, pois o requerido não conseguir prosseguir o pagamento das parcelas. Então, o litígio aqui vai saber sobre o livro caixa, entrando no voto, eu afirmo que essa blusa do carneléu é questão definitiva do notário administrativo. E sobre o livro caixa, eu estou propondo a conversa do julgamento de diligência, porque, assim, nos termos demonstrativo, ele, demonstrativo da infração, as despesas do livro caixa foram gozadas pela não comprovação, pelos não comprovantes, né, os documentos. E a fiscalização gozou todos os valores de forma global sem verificar um a um. Não fez juízo de valor sobre as linhas lá, as rubricas do livro caixa. Ele simplesmente gozou porque não comprovou, não apresentou documentos. Recorrente apresentou diversos comprovantes, alegando que tratasse despesas de cartório e registros de imóveis do quadro titular. Ao apreciar a matéria da RJ, entendeu que ele não anexou o livro caixa, o que impede a análise. E já em sede de recurso voluntário, a cópia foi apresentada. Cópia do livro caixa. Então, eu verifico já, assim, uma análise preliminar, só para saber se o livro caixa estava batendo com a declaração dele de despesas, receitas e ví que estava. E analisando por amostragem a documentação apresentada foi na 31.390, verifica-se que tratam-se de contas de luz, telefone, aquisição de sumos, papelaria, copos, água, contas de concessionária, tais despesas em tese são dedutíveis pois se tratam de hipótese prevista no inciso 1 a 3 do 75 do Rio. Por sua vez, o livro diário possui diversos lançamentos compatíveis com o livro diário, o livro caixa, livro caixa. Diversas comparações compatíveis com a documentação acostada. Eu dou um exemplo aqui de uma empresa que paga data a juros por digitalização de arquivo de inventário. Está lastrado pelo comprovante. Eu cito o detalhe do comprovante e a linha da despesa. Então, dá-lhe a ver a similância das alegações recorrentes entendendo que o produto competiu em julgamento de diligência para que a unidade preparadora analise se os registros de despesas de livro caixa coincidem com a documentação apresentada pelo contribuinte em sede de publicação pois a análise não foi feita em nenhuma fase desse procedimento fiscal. Ademais, deve também ser analisada a questão envolvendo a possibilidade de redução das respectivas despesas, que também não foi realizada. Aqui eu cito o porquê a possibilidade de redução de despesas, porque as despesas aqui não podem ser deduzidas, que não são para manutenção da fonte da receita, não pode ser deduzida. Então, converte em diligência, deve converter para fazer essa análise. Antes, contudo, eu entendo que o contribuinte, assim, é só uma questão que talvez eu submeto a vocês, não sei como vai ser o interdito encoragiado, eu acho que o contribuinte deve ser intimado para se quiser apresentar mais comprovantes, essa vai ser a última oportunidade dele, porque eu, entre os comprovantes que ele menciona, eu não via folha de pagamento, que eu acho que é a maior despesa que ele deduz aqui no livro caixa. Eu vejo várias deduções aqui de fornecedores, enfim, mas não vejo a folha de pagamento. A gente sabe que ele tem um cartório que ele deve ter uma folha de pagamento, contribuição previdenciária, tudo mais aqui, que ele recolhe dos funcionários, mas não tem nada disso a costar dos altos. Então, eu dou essa oportunidade dele pela verossimilhança aqui das alegações. Senhores, considerações? Só não sei se precisa dos comprovados de equitação quando há folha de pagamento, acho que não, mas que até em roxo aqui, acho que basta folha de pagamento, por ele ser um cartório, eu já estou ali, eu acho que não tem. Eu acho, Rodrigo, que é uma situação complicada a gente devolver um processo para a unidade para que ela se manifeste quanto a natureza dos valores e tal, quanto aqueles recolhimentos e tal, porque senão, eu não sei se esse processo poderia voltar com o seguinte argumento, a imagem dos elementos de prova tem que ser a tarefa do CAF. O que me chama atenção nesse caso é que a decisão recorrida diante dos documentos comprobatórios apresentados, ela mantém o lançamento porque, considerando a falta do livro caixa, impossibilita o cotejamento dos dados. Me parece que aqui, sim, houve uma falha que a decisão recorrida deveria ter falado assim, ó, o lançamento disse que não apresentou o comprovante da data dos despesas escrituradas no livro caixa, o que aponta é que a autoridade lançadora olhou esse livro caixa. Então, caberia a própria decisão recorrida a fazer, a solicitar a inclusão pela própria autoridade lançadora ou então falava assim, ó, agora tá aqui os documentos, vamos cotejar. Ela disse que não deu pra fazer o cotejo porque não tá aí. E aí, ela falou que não tinha algo que já tinha e ela não fala. E aí, o que vai acontecer? Se você chega agora e fala assim, a redução, a despesa tal, ela é interdutiva, o contribuinte recorre pra quem? Entendi, presidente, é bem pensado, porque... Isso se você concorda comigo, a falha maior tá na conclusão da DRJ, porque a fiscalização faz, expressamente, e me parece que isso aqui vai estar na... Isso aqui tá na própria relatória de decisão, eu falo, embora tenha atendido a solicitação do FIS com a apresentação de pauta integral, onde se encontrava escriturada a receita de despesa ofendida no cartório, as despesas aligançadas foram glosadas na íntegra, isso foi o que o contribuinte falou, né? mas... O que a autoridade lançadora, ou seja, o contribuinte fala que apresentou, e a autoridade lançadora fala, glosa total da dedução informada na linha 12 devido à falta de apresentação dos comprovantes utilizados na escrituração do livro caixa. Então, aparentemente, ele vê o livro caixa e fala assim, olha, que descomprovante? Não tem. Aí, atrás do comprovante, a DRJ fala assim, ah, mas não tem o livro caixa? E ele fala expressamente da impugnação, dizendo, eu não vou juntar o livro caixa porque já está aí nos altos. Então, me parece... Tem uma falha realmente da DRJ aí. Então, eu me inclino a esse posicionamento porque, de fato, eu não tinha pensado nessa questão. Tipo assim, quando, quando, se alguém vier aqui da nossa turma e dizer, não, essa despesa é dedutível, ele vai ficar sem possibilidade de recorrer disso. E aí, eu acho que o certo realmente é a DRJ analisar, anulado essa DRJ, porque o contribuinte apresentou a comprovação conforme tinha pedido a notificação do lançamento e não foi analisada. e não foi devidamente analisada. Então, eu acho que tem que anular pela falta de análise dos comprovados trazidos pelo contribuinte com a impugnação. Senhores, considerações? Então, como vota o conselheiro Daniel, o conselheiro ator, reconhecendo a nulidade, declarando a nulidade da decisão recorrida e retornando-nos ao DRJ para a nova manifestação. Aí, tem que só explicar isso tudo nesse voto, né, Rodrigo? Como vota Daniel? Eu acompanho o presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Acompanho. Fávio? Acompanho, presidente. Ébora? Acompanho. Loto? Também acompanho. Eu também acompanho. Não, vou te ver, só faltava essa, né, Rodrigo? Que é isso. Senhores, então, eu também acompanho o conselheiro ator, após os membros colegiados por unanimidade de votos em dar pro direito parcial e por voluntário para reconhecer a nulidade de decisão recorrida por cerceamento de direito de defesa devendo os autos retornarem a desjata para o novo julgamento. Processo seguinte, Dalton Luiz, Bertoluzzi, o mesmo contribuinte é titulado dos processos entre 21 e 22. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, presidente. Só salvando aqui essa alteração do voto anterior para não me perder depois. Dalton Luiz, eu não estou lembrando que os dois são iguais. Bom, pelo menos a hora, aqui aponta para matéria diversa, uma omissão de rendimento de aluguéis, outra de redução de despesas médicas da cadela de alivações, né? Então, vamos lá, vamos pela hora, então, 121, recurso voluntário da CDRJ julgou procedente do lançamento de imposto de renda pessoa física, omissão, decorreria de omissão de rendimento de aluguéis, omissão de rendimento de trabalho com o cívico do pai do autista, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de incentivo. A omissão de rendimento de aluguéis, conforme foi verificada, conforme de imóvel, apresentada pela administradora de imóveis, locativa em empreendimentos imobiliários, no valor de 17.616, recebidos pelo recorrente das fontes pagadoras abaixo relacionadas. Omissão de trabalho sem vínculo empregatício ou com, omissão de rendimento de trabalho recebido do INSS. No ponto, aduz a fiscalização que referiu do multão de comprens 3.738 de rendimentos tributáveis e 15.216 referente à parcela isenta de contribuinte com 65 anos de idade ou mais. a parcela isenta de 65 foi somada aos rendimentos tributáveis em razão da duplicidade com fonte pagadora do Ministério da Saúde. dedução indevida de despesas médicas no valor de 21.982 reais desses pagamentos abaixo relacionados. Eu acho que o que eu estou marcando de verde eu estou tentando lembrar que o que eu estou marcando de verde é que não é objeto litígio o que amarelo é. Então, o que está aqui amarelo é porque o contribuinte não apresentou os valores do plano de saúde discriminados por beneficiário sendo contribuinte cooperado médico mesmo que está dispensado pagamento de saúde. então houve a glosa de 14.030 por falta de formalidade dos recibos natureza de serviço e endereço emitente pois os mesmos não atendem a condições estabelecidas. Então, aqui são esses dois recibos médicos aqui que estão no caso esse recibos de 14.030 e o valor pago a Unimed cresci uma de 4.967 e dedução de incentivo também na matéria sobre litígio. O que está de azul agora estou entendendo o que está de azul ele concordou expressamente concordou com a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização relativamente aos aluguéis. Já em relação a dedução de defesa e despesas médicas ele contesta o valor de MED e ao médico Juliano Mortolotto 14.030 como eu falei. A DRJ jogou o procedente do orçamento o recurso voluntário ele ele alegou que não concorda com a não aceitação das despesas médicas que ele alegou ter sido comprovado com a impugnação pois os gastos foram realizados e caso o fisco não aceita ele vai entrar na justiça. Enfim no mérito observa-se do breve recurso que o recorrente se insurge exclusivamente em razão da glosa do valor pagão de MED e ao doutor Juliano alega que os recibos foram enviados e o gasto efetivamente é realizado. Transcreveu normas sobre o tema apenas aquelas despesas efetuadas pelo contribuinte relativas ao próprio tratamento ou ao seu dependente são dedutíveis. Em relação à despesa com o Unimed a autoridade fiscal indicou que o mesmo foi glorificado por que ele não apresentou valores do plano de saúde discriminado para o beneficiário. Quando isso foi progração o contribuinte acostou aos altos o contrato a carta e o extrato de pagamento indica as folhas. Contudo como bem observou a autoridade de julgadora em primeira instância tais documentos não são suficientes para comprovar que a totalidade do valor paga o Unimed é passível de dedução pelo contribuinte e é justamente por aquela questão não indica quem são os beneficiários daqueles valores. Ele até tem uma carta dizendo que a autoridade fiscal está errada ao dizer que ele como médico não pagaria o plano de saúde e tal uma carta do presidente da Unimed que ele se uma dizendo que não existe isso nessa Unimed até a DRJ se inclina a esse entendimento dizendo não de fato não isso talvez não exista mas mesmo existindo ele tem que comprovar quem são os beneficiários ali. Então pela falta de comprovação até porque se não me engano nem a esposa dele é dependente dele ou seja os valores que porventura que ele tem no meio seja da esposa ele não pode nem deduzir não acerta os valores do Unimed pela falta dessa de atestar discriminadamente que esses são os beneficiários do plano de saúde. E quanto ao valor de R$14.030 declarado como paga o doutor Juliano a autoridade lançadora esclareceu que a glória se deu por falta de formalidade dos recibos natureza do serviço e endereço do emitente então mesmo com a impugnação recorreu-se usada declaração referente profissional ao médico contudo em termos que está documento não suprindo a eficiência apontada pela autoridade lançadora para não aceitação dos recibos apresentados pois as deduções tem que limitar especificados e comprovados então apesar da declaração suprir a ausência do endereço do prestador de serviço ela não especificou a natureza dos serviços prestados então deve ser mantida a glória de R$14.030 então dá improvimento aqui no caso porque o que estava em litígio era só isso senhores considerações é eu chequei aqui presidente a declaração dele lá embora registrada em cartório não há tessas não traz os requisitos todos necessários não então podemos então ao voto senhores Daniel como voto eu passei no relatório negando o provimento ao recurso voluntário eu acompanho presidente é Douglas acompanho presidente Sérgio acompanho presidente Débora acompanha Débora acompanho também acompanho ok senhores eu também acompanho o procedimento do ator e assim o resultado para o processo doutor Luiz e doutor Luiz você tem 121 processo de ordem de 92 é a corte mesmo do colegiado por unanimidade e voto negar o provimento é do voluntário vamos ao processo seguinte o contribuinte tem 122 fizemos 121 aí são 122 por favor conselheiro com o que presidente isso é bem parecido que eu lembro que tem essa questão da Unimed também mas eu abri aqui falando que eu estou fazendo uma proposta de diligência deixa eu ver por que questão dos aluguéis ele concorda expressamente tem uma questão aqui de aluguéis pessoas físicas que tem aluguéis pessoa jurídica que ele concorda pessoas físicas Osvaldo 225 reais e Maria Rabelo de 7.400 conforme o imóvel apresentado pela administradora de imóveis locativa sendo considerado valor líquido do aluguel já deduzido com a missão correspondente dedução de despesas médicas tem osvaldoados de média e o doutor Juliano também mesma coisa então foi o mesmo que a gente passou e de incentivo ele não recorreu na impugnação ele concordou com a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização relativamente aos aluguéis recebidos de pessoas jurídicas já relativamente a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas diz que não concorda ao argumento de que em exercícios anteriores abre aspas foi respondido ao ofício da Receita Federal se tal gastos de pacientes eram verdadeiros fecha aspas aduzindo que relativamente a omissão de 7.620 reais precisaria conciliar com fiscos por não ter esses lançamentos e sobre as despesas médicas é a mesma questão anterior o RJ Florianópolis julgou procedente do lançamento o recurso voluntário ele alugou o seguinte omissão de rendimentos de alugais declarados na tabela de imóveis foi declarado na declaração do cônjuge Dagmar Maria Sampaio Bortoluse e não tivemos omissões pois o imposto foi pago omissão de recebimentos de pessoas físicas não concordamos pois exercícios anteriores foi respondido os ofícios da licença federal o gasto de pacientes eram verdadeiros então ele mantém a mesma questão da impugnação deduções da Unimed e ao doutor Juliano ele manteve a mesma questão anterior como eu falei e somente solicitamos os rendimentos somente solicitamos que os rendimentos de alugais lançados pela imóveis estão devidamente declarados na declaração do cônjuge e deve ser estornado enfim eu abro aqui o voto falando da necessidade do comércio de diligência deixa eu ver porque eu não me lembro direito porquê mas vamos lá de início eu alegro recorrente que os rendimentos de alugais foram informados da imóvel pela administradora de imóvel locativa foi integralmente declarado na declaração de ajuste anual do seu cônjuge senhora da Aguimar como você disse os rendimentos oferecidos por bens comuns do casal podem ser tributados na proporção de 50% para cada cônjuge ou oficialmente integralmente em nome de apenas um deles cito o artigo senso do Rir a tributação integral em nome de um dos cônjuges é a faculdade do contribuinte que poderá exercê-la sempre que assim falar benéfico portanto inquestionável a viabilidade jurídica do contribuinte não declarar os rendimentos fruto de aluguéis contudo a despeito da viabilidade jurídica da conduta do recorrente ainda existem nos autos documentos aptos a comprovar que a senhora da Aguimar efetivamente declarou tais rendimentos apesar da autoridade fiscal não ter acostado aos atos de imóveis emitida pela administradora de imóveis locativa a D.A.J. colacionou aos atos no espelho de tal documento folha 40 portanto entendendo ser necessária a convenção de inteligência para que a unidade preparadora junte aos autos a declaração de ajuste anual da senhora da Aguimar e aqui eu faço uma observação pessoal apesar de entender que a omissão de rendimentos de aluguel recebido PJs é matéria não impugnada o contribuinte apenas fala que os valores da D.M.O.B. foram declarados pelo CONGE podendo estar os valores englobados tanto os valores pagos pela PJ como também pelas pessoas físicas é matéria para a qual houve impugnação mas com outros argumentos porque a impugnação dele é aquele dizendo tem que ver essa receita dos pacientes é como se ele tivesse entendido que os valores de pessoas físicas fossem decorrentes de pacientes mas está lá dizendo que foi de aluguéis e estavam na D.M.O.B. como a D.M.O.B. não está nos autos a gente ficou meio perdido e também não tem essa declaração da CONGE então a diligência teria a finalidade de observar apenas os valores pagos pelas pessoas físicas porque quando chegar aqui em pessoa jurídica eu vou ter que dizer isso aqui é matéria meio impugnada porque ele concordou expressamente ele chegou a concordar expressamente na impugnação só pessoa física que ele lançou ali um argumento diferente mas com a matéria está em litígio ainda se eu observar que aqueles valores de pessoa física estão na declaração do CONGE tem que tirar assim por isso que eu acho que talvez fosse para o D.M.O.B. a diligência Ok, Rodrigo um detalhe aí que talvez seja oportuno lembrar é a questão da comprovação da propriedade conjunta dos bens se são bens comuns do casal que se não for não cabe essa questão contato enfim as questões relacionadas ao próprio ao próprio da própria avança a própria locação em si e a demonstração de que esses imóveis são de propriedades comuns tem que ter essa comprovação senão não vai adiantar para você lá na frente É bom gostar isso também aqui eu acho que é oportuno isso aí é conveniente Senhores considerações Daniel como vota conselheiro relatou propondo uma diligência votando pela conversão do julgamento em diligência para a demonstração aí da juntada aos autos de rendimentos que possam evidenciar uma eventual declaração pelo pôr dos rendimentos de aluguel de serviço de pessoa física como vota Daniel acompanho tudo isso eu também eu também acompanho presidente Débora acompanho outro ok conselheiro Rodrigo Rodrigo eu também vou acompanhar eu não vou detalhar aqui para você completar a sua conclusão mas vou apontar que resolve os membros do colegiado por unanimidade de voto se converteu o julgamento do processo de diligência nos termos do relatório e voto que interna o presidente julgado processo seguinte item 123 Eduardo Lisboa Ferreira relatoria da conselheira Débora por favor conselheira fique à vontade é um recurso voluntário contra uma decisão da RJ que julgou impugnação improcedente a infração missão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação ele a RJ aqui julgou a impugnação improcedente ele interpôs recurso voluntário que é uma cópia literal da impugnação apresentada com a inserção dos seguintes pontos ele alega aqui ele alega que tem acho que é uma conta conjunta deixa eu só ver onde que está primeiro ele fala que essa movimentação toda de compra e venda de mercadorias de couro e demonstra que era uma atividade econômica empresarial ele quer que seja equiparado à pessoa jurídica daí ele vem falando que que esses depósitos aí foram movimentados porque eu acho que o pai dele tinha falecido queria encurtar a história para não tomar muito tempo mas ele fala ele repisa muito que a fiscalização já sabia que a atividade era empresarial era empresarial essa de compra e venda de couro que a investigação era possível no momento da fiscalização observar isso e ter labrado a fiscalização o lançamento como pessoa jurídica ele solicita a anulação da infração por erro na identificação do sujeito passivo deixa eu ver mais daí teve uma questão teve uma conta conjunta que ele descobre somente quando ele teve acesso aos autos aqui ao processo e daí esse processo aqui a gente já passou por essa turma em 5 de março de 2020 e daí foi decidido pela resolução convertendo o julgamento do processo em diligência para a unidade preparadora informária entre outros e foi observado o fato dessa conta conjunta e se houve intimação para eventual formalização de lançamento ao cotitular da conta correta cumprida a diligência proposta o processo retornou então o recurso voluntário é investivo recorrente informa que o alto de infração lavrado tem por objeto suposta omissão que o acordo não enfrentou todas as teses o alto de infração utilizou fundamentação banida 100% dos depósitos tiveram origem comprovada desenvolveu a atividade empresarial e uma das contas bancárias é conjunta no que diz a preliminares aqui de inulidade do acordo eu transfero o objetivo 59 artigo 10 do decreto 70 235 que não merece prosperar a desinunidade por falta de enfrentamento aquela questão lá que a jurisprudência mesmo nos tribunais diz que o jocador não é obrigada a manifestar sobre todos os pontos também não pode ser acolhido argumento de cerceamento de direito de defesa em razão da concisão outro ponto que delega que a decisão de primeira instância foi muito concisa foi muito objetivo então ele disse que ele teve dificuldade de se defender então por esse motivo não prospera a manutenção do lançamento eu até reproduzo aqui um excerto do voto e falou que apesar de concisa o relatório assim rebateu todos os pontos ele colocou o porquê do lançamento baseado no artigo 42 então foi sucinto mas ele procurou abarcar todos os pontos que secretavam o lançamento então que não assiste a razão nesse ponto aí a nulidade sobre o argumento também ter sido muito concisa dificultou a sua defesa o recorrente alega ainda a nulidade do lançamento sobre o argumento de ter sido utilizada a fundamentação banida do ordenamento jurídico desde 2007 ele fala que foi baseado na base na CPMF que foi banida lá pela disposição contida no artigo 90 do ADCT eu falo que a contribuição para a CPMF teve sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2007 não se pode aqui confundir a vigência do tributo posteriormente extinto com os atos normativos que tratam de ordem procedimental então vigentes quando da ocorrência do fato gerador como verificado na jurisprudência colacionada pelo próprio contribuinte verifica-se que no caso em apreço a fiscalização se refere ao ano quarentena de 2004 com início 23 de 2 de 2007 o contribuinte foi intimado apresentar os estratos bancários e contos correntes de aplicações financeiras carguem despopulâncias de todas as fontes mantidas pelo declarante com as de suas referências nas instituições financeiras do Brasil e do exterior em relação ao período de janeiro a dezembro de 2004 em atendimento solicitado apresentou diversos estratos e documentos bancários a partir desses estratos entregues pelo próprio contribuinte a fiscalização consolidou os valores dos créditos e solicitou a comprovação da origem e natureza dos valores creditados depositados nas fontes correntes como não houve atendimento solicitado foi ladravado o auto de infração conseguindo enquadramento legal depois do incerto do auto de infração então a fiscalização toda foi baseada nos próprios status que ele apresentou então desse modo não dá como subsistir a argumentação recorrente nesse ponto no que diz a respeito a arguição de anualidade por erro de identificação do cheque passivo já visto que os valores movimentados em sua conta pessoal seriam decorrentes de vendas de mercadorias ou avançando a hipótese de ser o contribuinte do imposto de renda a condição de pessoa física equiparada a pessoa jurídica em decorrência da exploração da exploração de forma habitual e profissional de atividade econômica de natureza comercial com fim especulativo do lucro conforme constam as diversas repetidas orientações da Receita Federal acerca do que a alegação não merece prosperar uma vez da terça de lançamento bastriado em presença legal que expressamente prevê que os valores acreditados em conta de depósito que não tenham sua origem comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento do titular da conta para efeitos de tributação do imposto de renda nos termos do artigo 42 que reproduz a seguir tendo em vista que a sujeição passiva do presente lançamento é fruto de presença legal não há como falar em erro na identificação do sujeito passivo conseguindo merecer acolhidas preliminares suscitados no que diz a questão da omissão aqui por depósito bancário colocam uma introdução sobre o 42 assumam as cartas que tratam dessa omissão então não há qualquer ilegalidade na utilização dos impósitos isso aqui é só uma introdução e o que importa aqui é a questão também dos aspectos da violação dos princípios constitucionais e a súmula carta número 2 que diz respeito a conta corrente em conjunto no recurso voluntário contribuinte ligou que com base na ficha cadastral de folhas 269-270 a conta corrente 665-30-2 agência 443 junto ao banco Itaú era conjunto afirmou que nunca teve acesso a referido documento e que nele consta um ciclo na inscrição conjunta então daí baseado nessa ligação dele o processo foi baixado em diligência para a autoridade lá lançadora se manifestar em atendimento solicitado por meio da relatória de indigência fiscal depois 661-600 e 601 acompanhado de cópias e documentos para prestar as seguintes informações então aqui a autoridade chegou até a intimar lá o banco Itaú para prestar os conhecimentos daí foi apresentado aqui a ficha cadastral da conta e a junta esses documentos e como conclusão da diligência em resposta ao termo de intimidade e procedimento fiscal o banco Itaú apresentou a cópia da proposta abertura da conta mencionada acima em nome Eduardo Lisboa informou também que a data da ativação foi 10 de 9 de 2003 em conjunto com Marli Lisboa Ferreira e que a referida conta foi encerrada em 22 de 2008 portanto podemos concluir que a conta a época do lançamento era conjunta então a autoridade lançadora lá entrou em contato com o colega que fez o lançamento mas o mesmo não tinha mais os arquivos e não pôde ajudar nos questionamentos foi feita a mesma história do processo de ontem que a gente analisa para verificação da existência de algum processo formalizado no ano-calendário de 2008 em nome de Marli Lisboa Ferreira mas não foi localizado também não foi localizado o procedimento do Eduardo Lisboa foi encerrado só consta dois processos sendo um dele do lançamento e o rolamento de bens então também não foi localizado em nenhum registro de procedimento fiscal no sistema de ação fiscal em nome da segunda titular e o fiscalizado de acordo com o termo de fiscalização os valores dos recursos creditados considerados omitidos foram solidados no quadro a seguir eu coloquei isso porque são duas contas do é uma conta do Banco Itaú são duas contas acho que do Banco Itaú o demonstrativo dos valores creditados e postados na conta 66532 agência 0443 do Banco Itaú enquanto você na tabela só o termo de intimação fiscal totaliza um montante de 2 milhões 514 o seu aviso demonstrativo dos valores creditados é que são duas contas do Banco Itaú uma delas apenas ela é conjunta com a senhora Marli então consequentemente do total dos valores considerados omitidos no Banco Itaú um montante de 2 milhões 653 172 59 composto pelos seguintes valores então eu discrimino aqui cada uma das contas transcrivo aqui o parágrafo sexto do artigo 42 em virtude dessas considerações a intimação de apenas um dos titulares não supra a intimação dos demais cotitulares a falta de intimação e seja não apenas o cerceamento de defesa né daí eu transcrevo aqui a súmula carfe número 29 para disso a decisão de primeiro grau tendo que deve ser reformada para excluir a tributação montante de 2 milhões 514 correspondente aos valores lançados a título de omissão de rendimentos por depósito bancário em relação a conta conjunta com a senhora Marília Esbou e que não foi intimada para comprovar a origem dos depósitos então um voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação como eu falei esse montante referente a conta conjunta com a senhora Marília esse é meu voto senhores considerações bom então podemos eu voto a parceria relator dando parcial ao provimento ao recurso voluntário para exclusão dos valores relacionados a conta corrente mantida sob contitularidade parcial Marília de Boa Ferreira por favor Daniel como vota eu acompanho presidente Bras eu acompanho presidente Francisco eu também acompanho Sávio eu acompanho presidente outro Rodrigo eu também acompanho presidente eu também acompanho com a senhora relator e assim acorda o membro colegiado por unanimidade de voz para excluir da tributação o valor correspondente ao crédito lançado em relação a conta corrente número tal da agência tal junto ao Banco do Brasil S.A. de titularidade conjunta com a senhora Marília Lisboa Ferreira processo seguinte Evelcor Forte Salsano é aparentemente bom eu tive a impressão aqui que não sei eu ia dizer que seria pessoa jurídica pelo nome mas é que é um nome diferente né é conselheiro Rodrigo Monteiro processo 124 final 2007 14 Evelcor Forte Salsano ok presidente esse caso aqui talvez a gente tenha que discutir uma questão de eu fiz a preliminar aqui de competência da nossa turma tá mas vamos lá discutir porque gerou umas dúvidas aqui é o seguinte pra resumir aqui a questão o contribuinte ele fez um uma compensação de débito de imposto de renda que ele tinha com é crédito não tributário da corrente da vou pegar aqui o nome certinho apertadas oriundo de ações judiciais relacionadas a posse de terras denominadas apertadas ele buscou compensar esse débito de sua titularidade mediante a titularização desses créditos de terceiros oriundo dessa ação judicial identificada como RESP 37056 relativa a adjudicação de terras e indenização então a autoridade fiscal esclareceu que o suposto crédito oferecido à compensação de natureza não tributária e deriva de ações judiciais relacionadas à posse e idealização por adjudicação de terras denominadas apertadas no estado do Paraná com isso foram consideradas ineficazes as compensações e por esse motivo então o objeto desse lançamento foi foi feita uma multa isolada de 75% sobre o multante indevidamente compensado porque era esse o valor percentual do caso para as decompos transmitidas até 29 de dezembro de 2004 hoje em dia eu vendo a legislação pelo que eu pude constatar é 150% aquela multa isolada então essa multa é de 820 mil ok na impugnação o que é que o contribuinte fala é que ele não tomou conhecimento dessas compensações que ele causou também grave estranheza de que tais débitos compensados haviam sido incluídos no Paes que após um grande esforço na busca por informações conjectura hipótese tratasse de caso em tela de sucessão de erros cometidos pelo profissionais responsáveis pela sua contabilidade o impugnante não pode aceitar que sobre os mesmos débitos de IRPF seja cobrada multa em duplicidade o que configura o típico e provável bisinídem fala da concomitância das multas aplicadas oferece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao confisco e da inviabilidade do direito à propriedade na DRJ julgou procedente o lançamento e no recurso voluntário ele informa volta a afirmar que houve dupla penalidade sobre o mesmo fato já que o débito que ele compensou lá de imposto de renda já tinha uma multa de ofício que está sendo cobrado pela PGFN acrescido já dessa multa de ofício de 75% e diz que essa multa agora de 75% seria uma dupla penalidade então alega que a sanção pelo não cumprimento da obrigação tributária já foi imposta quando a cobrança da compensação indevida não havendo coerência nem razoabilidade na impulsão de nova multa e volta a dizer que essa multa teria feito confiscatório então abre a preliminar para tratar sobre nossa competência por que isso? eu dei uma olhada no RICAF como a gente sabe a competência do julgamento de processo que trata de compensação é definida pelo crédito alegado e no meu entendimento eu não encontrei no RICAF uma previsão de que quando há uma alegação de natureza não tributária de qual é a competência e também aqui eu cito aqui todos os artigos 2, 3 e 4 das competências todos os tributos aqui 2, 3 e 4 do nexo do RICAF e falo que e aqui por por trazer o debate talvez por dever processual talvez o que possa ser entendido como uma competência residual seria o inciso 7 aqui do artigo 2 do nexo 2 que trata o seguinte que a competência da primeira sessão para julgar recursos que vessem sobre a aplicação da legislação relativa a tributos empréstimo compulsório amnistia e matéria correlata não incluídos no competência de julgamento das demais sessões e aí eu trago isso aqui para o debate porque para mim isso aqui não engloba crédito de natureza não tributária pode haver uma certa a gente pode discutir aqui o que seria matéria correlata para mim matéria correlata seria o que é como eu destrincho aqui aqui nesses três pontos seria demais tributos e matéria correlata ao referido de tributo não incluído na competência de mais sessões ou empréstimos compulsórios e matéria correlata ao referido de empréstimos compulsórios obviamente e audistia e matéria correlata matéria correlata não seria um leque aberto para qualquer coisa matéria correlata seria a esses talvez vamos dizer assim a demais tributos que não estejam nas outras sessões e matéria correlata o que seria isso uma penalidade relacionada a esse a esse tributo que não está incluído nessas demais sessões um empréstimo compulsório uma penalidade atrelada a esse empréstimo compulsório enfim então por entender que não há uma competência residual ampla para a primeira sessão julgar qualquer coisa especificamente nesse caso que eu estou mencionando aqui eu acho que salvo melhor juízo não consegue competência residual abrangente e ilimitada a primeira sessão mas uma competência residual limitada nos termos do próprio dispositivo nesse sentido por não haver uma previsão no RICAF acerca do julgamento de casos envolvendo compensação de tributo concreto de natureza não tributária acredito que a competência nessas situações deve ser definida pelo débito indevidamente compensado que no presente caso foi do IRPF tributo cuja competência é nessa segunda sessão e além disso e foi outra coisa que eu estava pensando também a compensação aqui não está em litígio aqui a gente não vai discutir aqui pode compensar não pode aqui a gente só vai discutir aqui a multa de 75% pela compensação indevida ele abandonou o contribuinte ele não fala nada sobre compensação nem pleiteia a gente não vai ter que se debruçar sobre uma eventual compensação aqui nesse caso mas também sobre a multa então também por esse motivo e a multa é sobre um tributo de imposto de dinheiro na pessoa física eu entendo aqui que seria a nossa competência para julgar esse caso então eu paro aqui na preliminar não sei se seria o caso da gente debater isso antes mas o entendimento que a gente deve seguir senhores considerações Daniel como pensa eu acho que o Rodrigo já deu uma aula em didática ainda eu vou com ele ok bom senhor eu não concordo com a consideração do Rodrigo porque aqui a gente está tratando de algo que não tem previsão no CARF sobre competência se eu tenho uma determinada sessão que pelo menos pelo menos na minha leitura tem essa essa cláusula um pouco mais aberta o Rodrigo lê essa cláusula com um pouco mais de restrição de que a matéria a matéria que não está incluído nas demais sessões está incluído na competência dela ou seja a competência da primeira eu penso que se a gente analisa um troço uma questão como essa a gente poderia incorrer na possibilidade de dar uma decisão nula por vício de competência não me parece que aqui a questão de que compete a primeira turma prevista lá no inciso sétimo que compete tributos análise de recursos relativos a tributos empréstimo compulsório e anistia eu não precisaria entender que o restante só essas questões que não estejam incluídas nas demais na competência das demais turmas jogadoras parece que isso aqui é exatamente um amparo para pensar assim olha tudo que aparecer por aqui vai vir aqui para a primeira região para a primeira sessão se não tiver amparo nas demais e aí essa matéria correlata não seria propriamente correlata atributos empréstimos compulsórios anistias ou seja não seria uma matéria só em relação a isso porque imagina que fosse um tributo qualquer não tivesse nas outras reuniões nas outras sessões lá estaria amparado aqui pela competência da primeira sessão porque não aparece nos demais mas matéria correlata para mim é qualquer matéria relacionada a recursos porque é isso que está dizendo lá que compete julgar recursos de competência e aí vem citando todos eles um indicativo de que é assim porque essa questão esse crédito é decorrente de uma de uma ação judicial em que proposta em nome de alguém de um espólio de não sei quem lá que contra o estado do Paraná de uma gleba denominada de apertados e que teve muita gente que pendurou nisso aí e começou a gerar crédito vender crédito para terceiros a ponto disso ser uma matéria especificamente apontada pela própria Receita Federal naquela cartilha para evitar fraudes e aí aí a dúvida seria bom, então nós vamos analisar isso aqui por conta de que as outras os outros pleitos dessa natureza acabaram chegando aqui então, por exemplo recurso especial foi julgado pela primeira pela primeira turma de recurso o recurso especial sobre contra a corda proferida pela 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 primeira sessão o atribuinte Instituto Filadélfia de Londrina exatamente o mesmo tema vem tratando exatamente da problema de apertados e tal e foi julgado pela primeira sessão então, assim não me parece que isso aqui fosse uma uma ah, julgou pela primeira sessão porque está lá julgou pela primeira sessão porque tem uma uma leitura do regimento que caminha nesse sentido ainda que eu pudesse e aí como fez o conselheiro Rodrigo ler fazer essa leitura de uma forma um pouco mais restrita seria ainda assim menos grave do que eu do que eu fazer sem ter previsão nenhuma ou seja aparentemente vamos colocar aqui o erro seria menor se eu fizesse pela segunda sessão aqui não fala nada ou seja eu tenho uma previsão nas competências da primeira sessão que ela fala em tributos em preços condições em matérias correlatas a gente pode até entender que matéria correlata é só para tributos e anistia mas a gente pode entender de forma diversa matéria correlata é matéria que demanda julgamento deste conselho e nesse caso é um crédito de origem não tributária não dá para levar em consideração a previsão de que a competência se dá pela competência do crédito e ainda não tem compensação para analisar porque a compensação é considerada não declarada não declarada se tem recurso segue outro rito não é esse do rito de 70 do 35 e nesse sentido senhores eu entendo que de fato não temos competência para analisar essa matéria essa e tantas outras como e aí eu acho até que a gente já pode ter passado despercebido nessa questão que às vezes a gente pega um crédito de título público obrigação da Jotrobras eu acho que são muito pouco comuns aqui no nosso grupo pode ser que tenha passado alguma seria a mesma coisa de um crédito da Eletrobras natureza não tributária e portanto competência da primeira sessão como reiteradamente tem sido julgado aqui no conselho presidente só quando você falou de compensação não declarada aí seguiria outro rito como assim é porque quando você tem um crédito o crédito que ampara a tua declaração ele é improcedente ele não tem por exemplo liquidez e certeza então é uma compensação não homologada e aí segue o rito do par quando você o crédito decorre de um tributo não administrado pela receita ou de natureza não tributária nem é não homologada não declarada não houve declaração então não segue o rito do par mas a multa sim a multa isolada esse caso segue então nós temos esse é um caso que trata de apertados falando exatamente sobre sobre a sendo julgado exatamente pela primeira turma da câmara superior mas a gente tem outros casos relacionados a obrigação da eletrobras e tudo mais no mesmo sentido eu até entendo que a construção do regimento poderia ter sido um pouco mais clara e outras matérias não relacionadas mas quando ele fala matérias correlatas dá essa impressão correlatas se correlaciona com o que? com esses três que ele cita e as outras então me parece que é mais prudente entender que isso é uma cláusula aberta do que propriamente entender que eu posso analisar porque não tem previsão em outro lugar e aí eu criar uma nova cláusula eu vou falar assim para esses casos eu analiso pela competência do débito senhores considerações Rodrigo comentar alguma coisa é presidente eu acho assim são muito pertinentes as suas suas alegações e enfim eu quero deixar todo mundo aí à vontade qualquer coisa assim eu fazer a resolução a gente para por aqui e enfim tira por a resolução por uma resolução declinando competência e na verdade se você não é porque você trouxe defender uma tese e você enquanto não não tiver declarado aqui o resultado do julgamento você não pode mudar você mesmo pode como você mesmo está apontando nesse sentido mas aí seria uma resolução e naturalmente você ia ter que trazer olha inicialmente eu pensei nisso assim assado digamos que a maioria do colegiado se conversa de forma diversa aí você aponta que se declinou ao entendimento da maioria mas aí a gente vem com um pouco aqui vamos ver o que os colegas se entendem senhores alguma consideração Daniel como vota eu acumpro o relator por desejo ok Douglas com a divergência presidente Francisco com a divergência também Sávio com a divergência presidente Lébora também com a divergência Boto não ouvi Boto também com a divergência ok então Rodrigo nesses termos você conclui de forma diferente ou mantém assim a gente vai ter que definir o 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 é presidente eu eu acho que vou manter minha minha postura eu entendi perfeitamente o que você quis dizer mas eu pensei aqui direitinho tal enfim para não fugir muito da minha cabeça ainda sabe do que eu imaginei para essas questões eu vou manter minha postura aqui mas acredito que numa futura questão assim para não ficar trazendo essas essas questões aqui para a turma e enfim de matéria que não já vou saber que não é de nossa competência assim que a turma tem que não é de nossa competência para não ficar trazendo e tirando trazendo e tirando eu posso até fazer despacho dizendo que eu não não meu posicionamento é um mas eu me inclino ao entendimento da turma que seria outro mas eu acho que por hora não é para esse que já está pronto até para ficar registrado que meu posicionamento foi esse eu vou manter presidente ok senhores então eu vou colocar aqui como resolução porque para para não ter não abrir a possibilidade de um recurso contra um acórdão que a gente na verdade não analisou não conheceu tá então eu vou colocar resolução dos membros do colegiado por maioria de votos em converter em converter é agora eu não sei se eu não conheço né é porque converter o julgamento de diligência para quê não tem que declinar a competência né é não então é a resolução mesmo em não conhecer no caso acho que é declinar a competência para a primeira sessão ok declinar a competência para a análise da matéria na primeira sessão de julgamento vencido do conselheiro os Rodrigo e Daniel do conselho e Vamos lá. Vamos lá. Designado, Carlos Alberto. Designado para o voto vencedor, conselheiro Carlos Alberto Amaral de Vereiro. Ok, senhores? É, senhores, meio-dia e nove, vamos mais um pouco? O que vocês querem? Eu quero ir parar. Dá uma paradinha, voltamos. Ok, então vamos, senhora Val, por favor, vamos encerrar a gravação neste momento? Tchau, tchau.